Eu sou a Tânia, você vai mostrar cada coordenador ali, Natália, Hélia, Meira, Eduarda, o Hélio, a Sônia, a Cristina, Daniel, a Leão, a Adriana, Hélio, a Alice, a Ria, o Vá seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus vai ser um grupo de cooperadores que estarão ali juntamente com o Evangelista Givaldo, atuando assim na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a igreja nós coloca em pé, vamos ter de novo pra frente, vamos pegar o azeite na unção, nos chamamos com ações que estão conosco e nós vamos consagrar-lhe a esse Deus maravilhoso. Amém. 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 A igreja vai celebrando, a igreja vai adorando, a igreja vai orificando, o nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aplaudo a todos. Os irmãos que trabalham sem consagrar Podem se acertar em nome do Senhor Jesus A cooperadores A igreja glorifica o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Jesus A palavra de Deus diz que nunca falamos A unção de Deus